Amados irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Eu convido, eu os convido a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 e também o verso 31. Êxodo 14, do verso 1 ao verso 14 e também o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel, estão desorientados, ou dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou também seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais. Aqui é Taivos. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelegerá por vós, e vós vos calareis. Leia comigo o verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Pai bendito, a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, foi lida neste momento. E com temor e tremor, oh Pai, estamos aqui diante do Senhor, para que possamos ser usados por Ti, para falar aquilo que o Senhor nos manda falar, e que nós tenhamos os ouvidos e corações abertos para ouvir e entender, segundo a iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, no ano de 2010, mais precisamente aos 31 dias do mês de agosto de 2010, nascia Rafael, meu filho. E foi uma experiência muito interessante. A Andréia teve uma complicação, teve uma infecção urinária, e talvez por causa disso tenha entrado em trabalho de parto, mas ela ainda estava na 34ª semana. de gestação. E corremos para Vitória, morávamos a 215 quilômetros de Vitória, na época, mas pegamos o carro e fomos. E, chegando lá, ela praticamente já foi quase que direto para a maternidade. Rafael nasceu. Mas os médicos me chamaram, enquanto Andréia ainda estava sendo, fechando ainda a cesárea, os médicos me chamaram, falaram, olha, ele vai ter que ficar aqui na UTIN, na UTI neonatal, porque ele não responde muito aos estímulos, a gente está com medo de ele ter pegado alguma infecção nesse processo. E aí eles mexeram assim, Rafael, na barriguinha do Rafael, o Rafael só resmungava, nem chorava. Então, falei assim, tudo bem. Rafael foi para a UTI neonatal. Andréia, depois de dois dias, isso foi uma terça-feira, depois de dois dias. Na quinta-feira, Andréia teve alta, levamos ela para a casa do meu tio, que morava próximo ali, para que a gente, de vez em quando, pudesse ir lá visitar Rafael. chegando no sábado para domingo, aconteceu de Andréia começar a passar muito mal. E levamos ela para um outro hospital, o Hospital Santa Rita, quem conhece Vitória sabe como é que é esse hospital. Levamos ela para lá, e eles não sabiam o que estava acontecendo, porque a pressão de Andréia estava altíssima, e ela não teve pressão alta nem antes, nem durante e nem depois do parto. Até que descobriram, depois de uns três dias, depois de ter ido até para a UTI coronariana, descobriram um coágulo de sangue no seu pulmão. É uma tromboembolia pulmonar. E aí ficou eu vagando de hospital para hospital. Vai eu para o hospital Santa Rita visitar a Andréia, vai eu visitar o Rafael na Gran Mater. Vai eu para um outro hospital, e no outro hospital, no hospital, no outro hospital. Até que Rafael, na quarta-feira seguinte, teve alta, mas ainda inspirava cuidados. Menino prematuro, saindo de uma situação, de um risco de infecção, só que no dia que eu fui buscá-lo na UTI neonatal, aconteceu de chover. Choveu copiosamente em Vitória, e meu sogro e minha sogra moram em Vila Velha, alguns bairros de Vila Velha, não sei se são abaixo do nível do mar, e acabam alagando. Eu passei em alguns pontos bem alagados, até que chegou em um ponto em que o carro bateu o motor. e a primeira coisa que eu olhei, eu olhei para o Rafael no colo da minha tia, que tinha ido comigo, naquela água suja, misturada com água de valão e tudo mais, André no hospital, o carro agora com o motor batido, no meio daquela água, e a primeira coisa que me veio à cabeça é não há nada tão ruim que não possa piorar. Já se sentiram assim? Encurralados, não sabiam para onde ir. Foi isso que aconteceu comigo, ali naquele momento, olhando para o Rafael, como é que eu vou tirar o Rafael no meio dessa água, minha tia também meio preocupada, André no outro hospital, e eu não sabia como que ia acontecer. O povo de Israel se sentiu assim, encurralado, não sabia para onde ir. O Senhor os levou por um caminho que virou um beco sem saída. O Senhor os levou para um local que não tinha para onde correr. E é esse o tema da nossa mensagem hoje, encurralados. Antes disso, a gente tem que observar que a palavra do Senhor nos mostra que quando o povo de Israel saiu, quando Deus libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio, Deus os tirou de lá levando mais do que eles possuíam. Porque diz a palavra do Senhor que os egípcios começaram a dar coisas para eles para que eles pudessem levar para que saísse até rápido de lá. Não estavam querendo mais o povo de Israel no meio deles. Já tinham sofrido com as dez pragas. A morte dos primogênitos, então, foi um arraso na terra do Egito. E agora, Israel sai como um vitorioso sem pegar numa arma sequer. Não estou fazendo aqui apologia a nenhuma questão de candidatura, não. Mas, sem pegar numa arma sequer, saiu como um vitorioso de guerra. Deus mostrou ao seu povo que ele é o libertador. Deus mostrou ao seu povo que ele é o provedor, porque proveu tudo aquilo que eles precisavam para sair e se alimentar e tudo mais no meio do deserto. Mas, Deus também mostrou que era um Deus presente no meio do seu povo. Ele é o Deus presente no meio do seu povo. Quando a gente chega no capítulo 13, a partir do verso 21, o verso 21 e o verso 22, vai dizer que o Senhor se apresentou a eles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. E essas colunas não se apartou do meio do povo. O Senhor esteve com o seu povo. Mas aí vem a condição miserável do homem, não é? Porque logo em seguida acontece essa situação. O povo, Deus, os guia para um caminho. Fala com Moisés, Moisés guia esse povo para tal direção que eu estou dizendo para você aqui. E Moisés faz conforme o Senhor fez. E agora eles se encontram encurralados. na frente o mar, montanhas e deserto ao redor e um exército atrás deles. E agora, o que fazer? Diz a palavra do Senhor aqui que eles clamaram ao Senhor, mas mais do que clamaram, eles reclamaram do Senhor. Se você for perceber, é isso que eles fizeram. Clamaram ao Senhor, como já tinham feito. se você for lá no início do livro de Êxodo, do Êxodo, vocês vão ver que eles também clamaram ao Senhor porque não estavam aguentando mais aquele cativeiro. Só que depois que quando chega Moisés, fala com eles que foi enviado por Deus, o Eu Sou, que era para libertá-los, eles começam a reclamar. Ah, mas, Moisés, você falou que era para nos libertar e o faraó está pesando mais a mão sobre a gente. deixa a gente do jeito que está. Às vezes, nós temos uma facilidade muito grande para julgar o povo de Israel, não é? Falar assim, mas que povo reclamão, mas que povo chato. Mas, às vezes, esquecemos que nós fazemos a mesma coisa. Às vezes, nós fazemos da mesma maneira, nós murmuramos. principalmente quando nós não encontramos solução que a nossa força ou a nossa inteligência possa sair, principalmente quando nossos olhos carnais não conseguem enxergar uma solução, nós começamos a murmurar. Nós começamos a falar. Falar e falar. E a pergunta que não quer calar quando a gente se encontra nesse momento é por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que o Senhor tem feito isso comigo? Aí queremos achar várias respostas, mas nunca pensamos que, ou lembramos daquele versículo de Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas cooperam. Às vezes, até lembramos, só que, às vezes, não confiamos muito, não. A verdade é essa. Até lembramos de alguns versículos para tentar dar uma força ali, mas parece que é só uma força moral, não uma força espiritual, que nós não assimilamos isso ao coração. E aí muitos se entregam à depressão, muitos, na ansiedade de resolver um problema, se enveredam por um caminho esquisito que acaba aumentando o problema ou criando outros problemas. E, por fim, alguns outros vão para murmuração mesmo, para reclamação. Reclamam de tudo, reclamam de todos e nem Deus escapa das suas murmurações. Mas essa história, meus amados irmãos, nos mostra o plano perfeito de Deus. O plano que está acima de tudo aquilo que possamos imaginar. O plano que é não só perfeito, mas é agradável. Nós estamos aqui vendo uma lição que o povo teve além daquilo que eram suas perspectivas. e tudo isso para arredondar glórias a Deus. Eu gostaria de observar três lições muito importantes para a nossa vida nessa noite ou nesse início de noite. E a primeira delas é que o Senhor permite isso com o povo de Israel e também permite isso na minha e na sua vida, muitas vezes nesses momentos, para que nós possamos lembrar quem ele é. O povo de Israel passou por essa experiência para que ele lembrasse de quem é Deus e muitas vezes nós também passamos para lembrarmos quem é Deus. O povo de Israel aos poucos já não estavam mais servindo ao Senhor como deveriam. Eles já estavam perdendo as suas características e era necessário, amados, que Deus mostrasse a eles que o clamor que eles estavam levantando ao Senhor estava sendo ouvido sim e que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Este cativeiro, amados, ele não foi simplesmente aconteceu no meio da história, ele foi anunciado. Os irmãos que estavam na classe hoje, somos todos teólogos, devem ter lido alguns versículos de Gênesis 15 e justamente naquele capítulo está registrado na aliança que Deus fez com Abraão, está registrado o anúncio desse cativeiro, onde o Senhor avisa para Abraão que a sua descendência seria escravizada por 400 anos, mas que também seria liberto. E agora acabou o período do cativeiro, chegou o momento desse povo ser liberto, a aliança que o Senhor fez com Abraão vai ser cumprida agora, aquilo que o Senhor falou com Abraão que aconteceria, aconteceu e vai acontecer agora o período final, ou o final desse período de cativeiro. Deus libertou o seu povo, Deus mostrou ao povo que ele é fiel, Deus mostrou ao seu povo que aquilo que ele fala ele cumpre. Aquele povo antes de sair do cativeiro viu coisas grandiosas, viu aquele o povo do Egito, seus escravizadores sofrendo com as dez pragas e eles lá tranquilos, não sofrendo nada daquilo que os egípcios estavam sofrendo. Eles tiveram oportunidades de ver coisas que Abraão, Isaac, Jacó não tiveram o privilégio de ver. Eles viram a mão poderosa do Senhor agindo em favor deles. mas irmãos, quando você olha para a sua vida, você for fazer uma reflexão agora da sua vida, você tem feito isso, você tem analisado, você tem observado quantas vezes o Senhor também tem demonstrado sobre a sua vida, a sua bondade, a sua fidelidade, mostrando quão poderoso ele é, quão grande ele é. E quantas vezes você, na sua reflexão, talvez esteja fazendo agora, ou esperando para fazer depois, que é melhor, nós esquecemos muitas vezes disso, nós esquecemos muitas vezes desses momentos agradáveis em que o Senhor nos concede vitória, e mesmo se não concedesse a vitória do jeito que a gente queria, nós temos a certeza de que o Senhor é presente conosco, nós temos a certeza da salvação eterna, e essa benção, meus amados irmãos, ela vale mais do que qualquer outra benção material que tenhamos aqui, às vezes nós não valorizamos, talvez porque é pela graça, e tudo que é de graça às vezes a gente não valoriza tanto, talvez, mais amados irmãos, nós precisamos lembrar de quem nós servimos, e o Deus que nós servimos é o Deus justo, verdadeiro e fiel, Deus bondoso e zeloso para com seu povo, nós somos alvo do seu poder e do seu amor constantemente, mas muitas vezes nós preferimos abrir mão, abrir mão dessa verdade para nos entregar as nossas próprias vontades, abrir mão das nossas características, abrir mão da doutrina bíblica do qual nós somos ensinados para poder nos entregar a satisfação do eu, para poder nos entregar a filosofia diabólica do isso não tem nada a ver, nós fazemos muito isso, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais os problemas parecem maiores, mas quanto mais nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar com mais clareza a solução, porque o próprio Deus é a nossa solução. Conta-se a história de George Miller, que em algum momento, depois de alguns orfanatos que ele já tinha feito em torno da cidade de Bristol, na Inglaterra, em um dos seus orfanatos ele estava numa manhã com aproximadamente 100 crianças e não havia nada para aquelas crianças comerem. E aconteceu que com os pratos e copos vazios diante das mesas, diante daquelas crianças, sobre as mesas, diante daquelas crianças, George Miller, mas os seus colaboradores colocam aquelas crianças assentadas diante dos seus pratos e copos vazios. Ele fecha os seus olhos e ora dando graças ao Senhor pelo alimento. Mal acaba de orar, diz a história, de que alguém bate na porta. Era o leiteiro, estava entregando, a roda da sua carroça quebrou, ele ia perder todo aquele leite, então para não perder, ele preferiu doar aquele leite às crianças daquele orfanato que estava ali próximo. George Miller serve os copos daquelas crianças. Volta a orar dando graças ao Senhor. Acaba de orar. Novamente batem na porta. agora é um funcionário da padaria de Bristol, uma padaria conceituada e por causa de uma fornada que não saiu tão boa e por causa da exigência dos seus clientes, ele sabia que aquele pão ia ser perdido, então o padeiro resolveu doar aqueles pães ao orfanato. George Miller volta a orar dando graças ao Senhor e aquelas crianças puderam se alimentar naquela manhã. Será que é essa a atitude que nós temos tido? Ou será que é a atitude do povo de Israel? O qual nós muitas vezes até julgamos, mas que muitas vezes também fazemos igual. Cristo é a nossa solução. Ele, quanto mais perto estamos, quanto mais perto estamos, mais nós confiamos, porque vemos a sua mão poderosa agindo no nosso meio. O povo de Israel já estava perdendo essas características, já estava esquecendo quão grande era o seu Deus. Por isso, até mesmo clamando, não paravam de reclamar, porque não conseguiam ver saída, não conseguiam ver solução. a primeira lição que nós aprendemos é que muitas vezes passamos por esses momentos para lembrar de quem é Deus, de quem Deus é para nós mesmos. A segunda lição é que o Senhor nos permite passar por esses momentos, assim como permitiu o povo de Israel, para que pudéssemos ter paz, para que possamos ter paz. Quando a gente observa o verso de número 13, se os irmãos puderem acompanhar comigo, diz assim Moisés ao povo, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amados irmãos, não foi apenas uma parte do exército de Faraó que foi atrás, a palavra aqui, alguns versículos antes, nos diz que todo o exército, todos os seus carros, todos os seus cavalarianos foram atrás do povo de Israel. O povo não conseguia entender o propósito, a única coisa que eles viam é que estavam encurralados. Mas será que nós entendemos o caminho que Deus nos guia? É fato que havia um caminho mais curto. O Senhor podia tê-los guiado por ali, mas por que não guiou? Tinha uma explicação também por isso. O outro caminho que era mais curto faria com que o povo de Israel saindo sem armas, como eu já falei aqui, ou com pouca experiência também para guerrear porque ficaram 400 anos aprisionados, desce de cara com os filisteus, um povo forte em guerra. E possivelmente o coração daquele povo ia desanimar encontrando aquele povo que ia ser resistência a eles. No entanto, você pode me perguntar, mas pastor, não aconteceu a mesma coisa levando pelo outro caminho? eles também começaram a reclamar e desanimar o coração? Sim, mas diante do povo filisteu, possivelmente eles iam querer voltar para o Egito de novo, ali não ia ter jeito não. Onde o Senhor os levou não tinha jeito, o Senhor colocou uma situação em que eles não tinham como voltar, eles estavam sendo perseguidos e não tinham mais para onde ir. Ou seja, ou ficavam ali e obedeciam ao Senhor ou seriam aprisionados de novo mesmo, talvez até mortos. Deus os levou para um beco sem saída e Deus fez com que eles saíssem mais uma vez de uma batalha como vencedores, sem armas e com adicional. Deus eliminou todos os seus perseguidores. No plano perfeito de Deus, o povo agora, que agora tinha sido completado depois da passagem do povo diante ou no meio do mar vermelho a pés enxutos. Agora o povo podia seguir viagem de maneira segura e tranquila, sem nenhum perseguidor, sem nenhum tipo de risco de serem aprisionados de novo. E aqui eu gostaria de fazer um adendo ou abrir um parênteses aqui e um alerta a você que às vezes para não ver determinados tipos de programação na televisão, especialmente novelas, às vezes foge para as novelas entre aspas de bíblicas, de conteúdo bíblico, porque de qualquer maneira é novela e eu não sei quais são mais perigosas, aquelas que não ensinam nada de bom ou aquelas que ensinam aparentemente uma coisa boa, mas deturpa as escrituras. Então, por favor, se você vê, não sei se você vê ou não, se você vê, não vai achando que porque você viu essa novela, você não precisa nem ler a Bíblia porque você viu ali, porque aquilo ali é uma novela, de qualquer maneira. Leia a Bíblia. Veja quantos erros tem nesses filmes também e nessas novelas. Não vá com seu olhar como se fosse é uma novela bíblica, é um filme bíblico. Não, faça isso não, leia a Bíblia e você vai ver quantas heresias aparecem nessas novelas e filmes também. Tá? Por favor, fechando parênteses. Amados, nós precisamos entender que o povo agora estava seguindo uma viagem tranquila em paz ou seguiria porque ainda não tinha acontecido seguiria uma viagem tranquila e em paz quando aquele mar se abriu eles passaram a pés enxutos e agora vem naquele ímpeto de aprisionar aquele povo de novo o povo do Egito o seu exército especificamente entra naquele túnel de água eu acredito até que eles não perceberam nem onde eles estavam entrando eles foram só tinham olhos para enxergar o povo fugindo e entraram de uma maneira parece que nem se maravilharam com o que estava acontecendo talvez um ou outro mas foram com tanta vontade que entraram no meio daquelas águas naquele corredor de águas diz a palavra do Senhor que assim que o povo acabou de passar as águas voltaram ao normal acabou o exército não tinha mais perseguidores aí vem a palavra de Moisés eu fico imaginando Moisés agora olhando para o povo e falando assim eu falei para vocês eu disse que ia se acontecer e agora vocês estão caladinhos né e às vezes nós também ouvimos isso porque às vezes nós não entendemos o plano perfeito de Deus passamos por momentos reclamando muitas vezes clamando mas também reclamando não confiamos totalmente e não entendemos que é para que tenhamos paz logo depois daquele plano ser completado se em algum momento meu amado irmão minha amada irmã se você se sentir encurralado não murmure confie na providência divina clame ao Senhor com fé crendo isso não é fácil sabe por que que não é fácil porque nós temos a tendência de não querer dar o braço a torcer e aí por causa disso se a gente for buscar o Senhor nós vamos reconhecer que nós somos vulneráveis que nós somos limitados e nós não gostamos de nos mostrar assim por isso que não é tão fácil mas quando nós fazemos quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e confiamos na providência divina o Senhor nos ouve o Senhor nos atende o Senhor age em nosso favor o Senhor nos ajuda a perseverar no caminho o Senhor nos fortalece o Senhor nos ampara por isso é tão melhor confiar no Senhor o Senhor o Senhor faz além daquilo que nós pedimos e isso aconteceu com o povo o povo pediu para ser livre clamou lá no livro do êxodo lá no início do livro pediu para ser livre o Senhor não somente os libertou como também acabou com seus perseguidores o Senhor fez bem mais do que eles pediram e no decorrer da caminhada aconteceram outros fatos aquele povo sentiu fome o Senhor fez chover pão do céu o povo sentiu sede o Senhor fez correr água da rocha aquele povo não se sentiu desamparado ou se algum ainda se sentia desamparado o Senhor sempre mostrava a sua presença no meio do seu povo ainda que algum pudesse se esquecer da nuvem e da coluna de fogo sempre houve outros momentos como aquela serpente levantada como as águas amargas que se transformaram em águas doces como as cordonizes que também vieram porque o povo já estava até mesmo reclamando do maná até isso eles estavam reclamando estavam sendo alimentados e mesmo assim estavam reclamando mas o Senhor proveu tudo o que eles precisavam conosco não é diferente o Senhor Jesus lá no evangelho que João escreveu nos diz que tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome ele nos daria não significa dizer que ele vai nos dar tudo aquilo que nós queremos o Senhor Jesus não está fazendo essa afirmação mas podemos ter a certeza que ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos isso nós podemos ter a certeza além disso a promessa do Senhor Jesus no final do livro do evangelho de Mateus é que ele não nos deixaria só que estaria conosco até a consumação dos séculos e nós podemos desfrutar dessa presença gloriosa porque depois de ser assunto aos céus ele enviou o consolador para não nos deixar sós e nós não temos simplesmente a o privilégio de termos o Espírito Santo no meio de nós nós temos o privilégio de podermos dizer aqueles que são eleitos do Senhor Jesus o privilégio de dizer que temos o Espírito Santo em nós nós somos a habitação do Espírito Santo e essas coisas o Senhor nos disse quando estavam consolando os seus discípulos para que ele pudesse ali já nos seus momentos finais antes da crucificação e ele fala sobre a vinda do consolador para consolar os seus discípulos e o verso 33 do capítulo 16 de João ele fala essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim essa mesma paz que independente das circunstâncias podemos ter independente se estamos encurralados ou não podemos ter essa paz porque a nossa paz excede aquilo que nós vemos aquilo que sentimos porque Cristo é a nossa paz mas há uma outra lição e essa lição gostaria que os irmãos lessem comigo mais uma vez o verso 31 vamos lá 1, 2, 3 e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo o Senhor permite que essas coisas permitiu que essas coisas acontecessem com o povo de Israel e permite que aconteça conosco para que possamos render glórias ao nome dele para que possamos temer o nome santo e poderoso do nosso Deus nós precisamos entender que tudo precisa ser tudo aquilo que fazemos tudo aquilo que falamos tudo aquilo que nós pensamos precisa ser para a glória do Senhor e não somente ali foi uma coisa focal foi uma coisa somente ali quanto a questão do povo mas todos os povos ao redor sabendo daquilo que aconteceu do grande livramento que o Senhor tinha dado ao povo de Israel todos aqueles povos ao redor temeram ao Senhor o testemunho daquilo que o Senhor fez pelo seu povo fez com que os povos ao redor temessem o Deus de Israel foi isso que aconteceu quando o povo estava chegando próximo da terra de Canaã alguns povos ao seu redor começaram a se reforçar porque o povo de Israel estava chegando próximo do limite de terras deles e eles já tinham ouvido do que Deus tinha feito com eles quando o povo estava quando é enviado aqueles espias que ficaram na casa de Raab Raab mesmo da testemunho falando assim o povo está com seus corações derretidos porque ouviram aquilo que o Deus de vocês fizeram por vocês como não temer ao Senhor como não glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas não importa a situação que nós enfrentamos o nome de Deus deve ser temido e deve ser glorificado nós temos a tendência de inverter as coisas amados nós clamamos ao Senhor mas às vezes glorificamos as coisas ou as pessoas já perceberam isso? talvez você não percebeu isso mas às vezes chegamos falamos com um irmão assim ou com uma irmã olha eu estou passando mal está acontecendo isso isso e isso aí a pessoa vai às vezes recomendo olha eu fiz esse chazinho assim eu fiz esse xarope assim assim eu tomei esse remédio assim assim e foi muito bom aí a pessoa vai lá toma aquele remédio vai lá realmente faz o efeito que ela esperava e ela fala assim glória a Deus porque agora estou curada não ainda bem que o irmão me receitou esse remédio vamos lá e clamamos ao Senhor Senhor estou passando uma situação de financeira tão ruim e tal beleza e tal e aí você vai procura uma pessoa um amigo um parente e essa pessoa te ajuda financeiramente e aí você vai falar assim graças a Deus porque Deus enviou esse amado essa amada para me ajudar não ainda bem que meu pai minha irmã meu irmão minha mãe meu amigo me ajudou esquecemos que foi um instrumento do Senhor usado para abençoar a minha e sua vida não que nós não possamos agradecer a pessoa claro que devemos agradecer mas esquecemos que o remédio só fez efeito porque Deus assim quis que a pessoa te ajudou porque Deus assim como você já tinha orado antes enviou aquela pessoa como instrumento de bênção na sua vida mas a glória não foi devida nós temos essa tendência de inverter as coisas aqui o texto mesmo nos diz que não somente o Senhor foi temido mas Moisés também foi reconhecido como profeta de Deus como servo de Deus mas a glória não foi para Moisés a glória foi para o Senhor porque todos aqueles povos que ouviram de tudo aquilo que o Senhor fez não temeu o povo de Israel não estava ali temerosos com o coração derretido porque Israel era uma uma grande nação porque Israel tinha muitos homens valentes porque Israel tinha homens de guerra não temeram por causa do Deus de Israel por isso Deus o Senhor Deus foi glorificado e foi temido não somente por Israel mas também por todos os povos que ouviram falar e na sua vida as pessoas que cercam você tem sido abençoadas vendo a ação de Deus na sua vida você tem sido testemunha do grande poder de Deus na sua vida as pessoas que estão ao seu redor tem glorificado ao Senhor porque vê você glorificando ao Senhor as situações adversas são excelentes momentos de ensino que nos mostra quem Deus é e porque o servimos adoramos e amamos eu gostaria de encerrar dizendo que na história que eu contei no exórdio sobre o nascimento de Rafael que acabou ficando até em parte Deus foi gracioso para conosco aquele pensamento de que não há nada tão ruim que não possa piorar foi embora rapidamente o Senhor abençoou Rafael cresceu uma criança saudável louvado seja o nome do Senhor Andréa fez o seu tratamento louvado seja o nome do Senhor o carro foi para o conserto o conserto ficou seis vezes mais do que eu tinha na conta bancária e louvado seja o nome do Senhor que nenhuma das parcelas ficou atrasada sequer o Senhor levantou homens e mulheres que nos ajudaram e nenhuma nenhuma prestação sequer do conserto do carro de plano de saúde ou qualquer outra coisa sequer foi atrasada porque o nosso Deus é o grande poderoso Deus mas não é sobre as questões simplesmente materiais que ele é grande e poderoso e é por isso que não podemos deixar de falar que o Senhor ele não é somente o provedor o libertador e o Deus presente como é mas ele também é poderoso para fazer o impossível quanto a nossa condição espiritual porque eu e você pelas nossas forças habilidades inteligências não poderíamos nos livrar da escravidão do pecado somente o Senhor poderia fazer isso e ele assim o fez ele assim o fez por meio do Senhor Jesus ele quebrou o grilhão que estava nas nossas pernas nos aprisionando ele quebrou as algemas do pecado por meio da cruz de Cristo nós fomos libertos como o povo de Israel foi liberto do Egito nós também fomos libertos da escravidão do pecado o Senhor também é o Deus providente porque ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos segundo a riqueza da sua graça não é porque há méritos em mim e em você não há mas é pela riqueza da sua graça e por meio de Jesus o Senhor providenciou a nossa salvação e se não fosse o Senhor Deus enviar o seu filho para cumprir toda a lei e se oferecer como propiciação pelos nossos pecados estaríamos condenados estaríamos condenados mas o Senhor também é o Deus que nos preserva é o Deus que nos preserva de maneira tal que assim como preservou o povo de Israel e deu a eles viagem tranquila cumpriu a sua promessa e os levou à terra prometida ele também na nossa caminhada cristã é quem nos ajuda a perseverar e nos mantemos firmes no caminho porque ele assim nos conduz nos momentos difíceis que aparece nas barreiras nos momentos adversos nos momentos em que nos sentimos encurralados é ele quem nos fortalece para permanecermos firmes no propósito que ele tem para nós se não fosse ele pararíamos na primeira queda se não fosse ele no primeiro escorregão já voltar já voltaríamos para trás é ele quem nos ajuda a perseverar o nosso Deus é grande e por isso a ele pertence todo louvor tudo que aconteceu ao povo de Israel também e também acontece na nossa vida é para mostrar quão grande é o nosso Deus e nos fazer e nos levar a adoração e nos levar a testemunhar a testemunhar do grande poder do grande amor da graça do nosso Deus as outras pessoas que nos cercam então meu amado irmão minha amada irmã creia no senhor lembre-se de quem ele é lembre-se que o plano dele é perfeito e é para que você tenha para que você tenha paz e não esqueça de glorificar o nome do senhor feche seus olhos vamos orar Deus bendito muito obrigado pai pelo teu amor por nós demonstrado na cruz do calvário amor este o pai que nos libertou e hoje ó Deus podemos dizer com alegria que somos escravos do senhor e sendo escravos do senhor servos do senhor somos verdadeiramente livres como a tua palavra assim nos ensina louvado seja o nome do senhor que em todas as coisas tem nos dado paz louvado seja o nome do senhor que diante de tantas coisas boas e até mesmo momentos difíceis o senhor tem nos ajudado a perseverar no caminho buscando a presença santa do senhor e glorificando o seu nome e que assim possamos fazer para todos sempre Deus bendito ensina nos a buscar o senhor ensina nos a olhar com os olhos espirituais para que os nossos olhos carnais não nos engane e queiramos voltar pelo contrário que o senhor nos faça enxergar com os olhos da fé além das barreiras além das dificuldades e que possamos seguir rumo ao alvo ao prêmio da soberana vocação em nome do senhor jesus amém que a graça bendita e maravilhosa do senhor jesus cristo o senhor o senhor